Fala rapaziada, beleza? Começando aqui mais um videozinho, cara Hoje a gente tá no servidor Brasil Rio, cara Os outros servidores que eu tava lá jogando, eles estão off agora Então eu tô nesse aqui Então vamos fazer um testezinho, um táxi aqui, cara Peguei um táxi E já tá com um dinheirinho bom ali, cara Vamos ver se esse servidor aqui é bom, cara Ver se crasha menos Pelo menos o FPS tá um pouco melhor aqui Bom, peguei o táxi aqui, agora é só esperar alguém chamar, cara Aí chamou Alguém Alguém já aceitou, cara Os caras tão rápidos nessa porra aqui, velho Eu tô achando que usar táxi aqui é furada, velho Mas o carrinho de táxi aqui ficou massa, cara O cara fez o estilo do Rio de Janeiro mesmo, amarelo Achei foda, olha a primeira pessoa Tá um pouquinho diferente a cor, porque eu botei um óculos ali no carrinho, olha Vou mostrar aqui Olha aí O bicho tá sinistro, hein A gente tem que tirar uma fotinha aqui pra thumb Mas eu acho que agora tá quebrado, vamos ver Tá quebrado ou tá trancado Vai ter que destrancar Ô porra, deve ser quebrar o carro não, caralho Agora tá um Locked Tá, acho que eu tranquei agora Marcação vermelha ali, que marcação é essa? Ah, esse carro aqui eu acho que é elétrico, cara Não tem um barulho do motor dele, velho Tem uma coisa vermelha aqui, cara Isso é a boa coisa Rapaz, vai ter um cara que tá indo entrar no servidor ali Que só aparece o nick dele, velho Isso, dá umas travadas no servidor Ahn... Aonde a gente pode ir, cara? Deixa eu ver se é uma coisa diferente aqui Ahn... Agência, cara Vamos ali na agência de emprego? Vamos ver o que tem de emprego lá Eu peguei táxi, cara Mas eu nem reparei o que tinha lá, velho Podem ver que o servidor tá bem mais leve aqui, né, velho Flui mais, ó Então tem servidor que tá muito lag Que você acha que tem que ser o PC Ahn... Agora eu atendi, hein É aqui, ó O cara pediu um táxi aqui, hein Ó... Na hora, hein, velho Opa, foi aqui que pediu um táxi? Pode entrar, senhor O senhor tá querendo ir aonde? Hospital, no hospital Hospital, beleza Ah, o senhor já marcou, né? É, já comei Tirou, caralho Como é que tá a cidade, ô senhor? O senhor é novo aqui? Novo, novo, novo Tá gostando da cidade? Ou tá um pouco bagunçado? Tô, tô, tô É, um pouquinho bagunçado, né? Ah, pode ter Só queria ir no hospital Calma, a gente tá indo pra delegacia aqui Pode deixar aí, pode deixar aí, deixa aí Beleza Trezentos conto Tá bom Caralho, já tem outra chamada, velho Tá aí, achei que tem outra Valeu, mano Bom, bom serviço Aí, jogou trezentos continha ali, fi Agora vamos pra outra já Tem outra aqui já Que eu já aceitei já Ó, deve ter alguma coisa aqui por perto Que tá baixando, ó Você vê que eu dou uma acelerada a mais Ele dá umas travadinhas Dá até pra ver por aqui, ó Quando fica aquele negócio open cash ali, ó É que tá carregando alguma coisa A gente tá A um quilômetro aqui do nosso Nosso chamado Rapaz, eu cobrei Acho que é um pouquinho caro, né? O cara deu um quilômetro Eu cobrei trezentos contos, velho Então Vou começar a cobrar Trezentos contos por quilômetro aqui, velho A gente tá de táxi, né? Uber A gente tá chegando ali, velho Para essas travadinhas do demônio Ó, deixa eu ver se tá uma coisa baixando aí, ó Tá parecendo Ele baixa um monte de coisa, cara Isso que dá umas travadas Essa parada de cash, cara Se eu não me engano é novo no 5M, velho Antes não tinha essas paradas, não Pelo menos eu nunca reparei, né? A gente já tá chegando ali O cara ali parece que não tem paciência Ó, tá chegando ali no pedido Alguém já chegou ali no mesmo lugar, velho Que isso? Ah, aqui Opa, boa noite, senhor É aqui que pediu um Uber? Um Uber não, um táxi? Ah, eu pedi, velho Ei, como é que pega o carro da mecânica mesmo? Que eu não sei, cara Eu sou novo Ah, se é isso Você é novo, calma aí A mecânica, acho que não é ali, cara A viagem do senhor vai ficar 300 reais, beleza? Ah, beleza É que a gente não liga o taxímetro de noite não Porque, por causa do sol, né? O sol não atinge o motor Aí ele acaba não aquecendo o taxímetro E assim o motor fica frio, beleza? Cara, falei nada, sou nada O cara, beleza, beleza É assim, velho É foda, o sol é vida Bom, eu tenho uns parentes mecânicos, cara Parece que é aqui que você tem que pegar as paradas, velho Vou te levar ali Entrar aqui na contramão mesmo? Dá uma olhada aí, vê se é aí que você tem que pegar Aqui eu acho que você pega o emprego Ah, pode ir, pode ir, agora tá É, 300 e quanto, mano? É aí Vê se é aí que você pega o carro Mas você já tá com o emprego de mecânico? Você já tá com o emprego de mecânico? É que não, cara Você já tá com o emprego de mecânico? Só, mas eu não tenho o kit de reparação, não, velho Vê se é aquela porta ali, ó É a porta aqui do lado, aqui, ó A porta aqui do lado do carro Caralho Eu acho que é ali, porque ele tá marcando a ferramenta, velho É aí? Aham, é aqui mesmo Vem, como é que transfere mesmo? Aperta K Tá, e agora? Enviar dinheiro Enviar dinheiro Não, não, agora você bota o valor só E depois aperta Tab Aí Aê, valeu Qualquer coisa é só chamar nós aí Falou Beleza Tá vendo aí? Ajudamos o cara ali Leamos mais 300 conta aqui Já estamos aqui 5.300 na mão, cara Melhor a gente achar um banquinho aí logo Pra guardar esse dinheiro Porque senão a gente tá muito perigosa Vamos aqui no banco aqui, né No banco mais próximo E vamos Lógico, se tiver uma chamada a gente atende Opa Eu vi o carro de ambulância ou é a polícia? Pô, mas ela foi burra Olha o voto que eu dei pra entrar aqui, velho Já tava aqui nessa porra dessa rua Vamos aí Andando na maciota Andando, ó De acordo com o permitido aqui, né Se não tá vermelho Mas na madrugada Ninguém respeita o sinal, não, velho Vamos voarçar isso aqui Tá tendo alguma coisa aqui na frente F5, opa Já temos outra chamada aí Agora Vamos atender aqui Um pedido Rapaz, mas tá tendo um massacre aí no servidor Vocês que não sabem jogar, cara Eu sei que tem muito aqui que vê o vídeo e tenta jogar Não pode matar em spawn, cara Tenta ao máximo não matar, velho Não dá soco Isso é A maioria das vezes é anti-RP isso aí, velho E você pode tomar ban Aqui tem um banco, cara Vou dar uma paradinha aqui primeiro Aquele cara lá Ô, caralho Abriu até a rua Vou aqui depositar Depositar 5 mil Pronto Vai ser um com 10 mil no banco Agora vamos lá no cara Ah, e esse servidor aqui Ele tirou Tirou o Tirou o NPC, cara Isso também ajuda um pouco no FPS Vocês estão vendo aqui a rua Tá meio que deserto Parece que o cara tá aqui na parte de cima Vou reprisar isso aqui Porque eu já tenho chamada Aqui, pediu um táxi, velho O cara já quebrou meu carro O senhor tá querendo ir pra onde? Pro hospital, pro hospital Pro hospital, cabelo Deixa eu só configurar o GPS aqui Acho que o hospital é aqui, velho Esse aí também vai pagar 300 pontos A viagem vai ficar 300 pontos, beleza? Tranquilo É que tá noite, né E tá sem sol, tá ligado Aí não dá pra ligar o taxímetro O senhor quer que respeite o sinal Ou quer que avance o sinal O senhor? O senhor quer que respeite o sinal Ou quer que avance o sinal O senhor tá com sorte Parece que toda hora que a gente chega Tá fica verde Tá de boa Tem que ter cuidado aí Esses caras aí Esperamos Porra, que porra é essa, velho É bandido, é bandido Ah, mas não pode dar tiro assim, caralho Ele atirou errado Atira no meu ovo, porra O cara me roubou, mano Roubou o cara, velho Valeu, valeu, valeu Eu não roubei cara nenhum, velho Vai se foder Não, vai pro inferno, moleque É, roubaram a minha moto Roubaram a minha moto É isso, meu Caralho, você deu mole, hein O cara vazou com a sua moto ali Se eu ver ele com a minha moto Eu vou dar amor, né Deixando de amor Se eu bom dele, mas ele deixando de amor Caralho, esse cara roubou na cara dura, velho Tomando tudo Voltamos aí, ó Nosso taxinho O cara lá matou nós Falou que fez sem querer Mas é foda, né Vamos voltar aí A gente perdeu só Ainda bem que a gente guarda o dinheiro Caralho A gente perdeu aquela grana que tava na mão A gente morreu Então dou Foi uns salvos ali Por aquele banco No meio do caminho Vamos esperar aqui mais um chamado Logo logo aparece Toda hora tem alguém chamando o táxi Parece que o outro emprego Que tá precisando de gente ali Que é o bombeiro, cara O bombeiro tá precisando de gente Porque Toda hora morre um, velho Tem que vir uma chamada aí, cara Chama o táxi aí Tá porra Quase filmamos ali um acidente Quase, enfim Quase Cara, não é por nada não Mas acho que eu vou virar bombeiro, velho O bombeiro tá precisando de gente Muita ajuda Toda hora morre um, velho Já deu pra mostrar bastante aí De táxi pra vocês Espero que vocês tenham gostado Clica no gostei Valeu E Falou Tchau 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 Tchau